E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube de NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar uma possível contratação do Botafogo lateral direito Wilson Manafá Jogador que já atuou no Porto, já atuou ali em times grandes do futebol europeu E que é um jogador experiente que chegaria ali pra suprir a ausência do Rafael até o final da temporada Acha que o Rafael teve uma grave lesão infelizmente O Botafogo vem buscando um lateral direito, alguns nomes um pouco mais jovens, outros nomes um pouco mais experientes A gente vai ver aí o que o Bruno Laje vai escolher também pra ser lateral direito do Botafogo Nós vamos ver no vídeo de hoje alguns números de Wilson Manafá Vamos ver também como é o estilo de jogo dele e como ele pode se encaixar no time do Botafogo Lembrando que o lateral direito hoje do Botafogo, o Botafogo tem um lateral direito titular no momento Que é o de Plácido que tá fazendo bons jogos, que tá agregando demais ofensivo e defensivamente ao Botafogo Eu diria aí que é um lateral direito que surpreendeu muitos torcedores do Botafogo Já que ele não veio tão badalado Mas que dentro de campo vem mostrando bastante o seu valor, diga-se de passagem Antes de começar o vídeo deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like Pra você motivar a trazer vídeo todos os dias aqui no canal Vai fazer sua aposta no Botafogo contra o Bragantino Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Irmão, porque na PagBet você encontra as melhores cotações possíveis em todos os jogos Então vai apostando no final de semana, vai de PagBet E você sabe, acertou, tá pago, não tem erro Primeiro link no comentário fixado, PagBet Bora pro vídeo Bom rapaziada, estamos aqui com o Sofascore de Wilson Manafá Jogador de 28 anos de idade e 1,77m de altura e que é português Aqui a gente já percebe algo interessante Ele joga na lateral direita, mas também pode jogar na lateral esquerda se for preciso Na Liga 2 de Portugal, na temporada 22-23, foram 8 jogos Jogou ali em média 84 minutos por partida com 0 gols e tudo mais Vou tentar pegar aqui números dele jogando na primeira divisão 22-23, nota média de 6,60 7 jogos, 5 iniciando, 47 minutos em média por partida Vamos ver então rapaziada alguns lances de Wilson Manafá Wilson Manafá, lateral que já jogou no Porto ali, foi talvez o seu auge na carreira Bela bola hein, belo cruzamento Olha aí o cruzamento agora pra trás Olha aí conduzindo bem a bola Aqui a gente tá vendo o lance agora dele na fase ofensiva Olha aí, bom corte, tem um bom controle de bola Bom passe por dentro Olha aí na linha de fundo, fez um cruzamento rasteiro certinho no pé do atacante Agora jogando pelo lado esquerdo do campo Na lateral esquerda, olha aí, arrancando bem a bola em velocidade É uma característica, o que parece aqui é um lateral que tem como forte também um jogo ofensivo Tem uma boa qualidade técnica, achou um bom passe ali nas costas de toda a zaga Olha aí, cortou Trabalhou a jogada Na linha de fundo, meteu o cruzamento, centroavante ele meio que errou a finalização né Mas olha aí, o Wilson Manafá é um jogador que ele bota a bola na frente e vai pra dentro cara Joga na esquerda, joga na direita, o que dá uma opção ali pro Botafogo O Botafogo costuma contratar jogadores que tem, por característica, jogar em mais de uma função no campo E o Wilson Manafá se encaixa Isso, olha aí, boa jogada mais uma vez Ele vem trazendo a bola por dentro ali com alguns triples interessantes E já solta ela rápido, olha aí agora pelo lado esquerdo Tem medo não cara, vai pra cima, olha aí, fez o desarme agora Agora será que estão continuando isso aqui dele desarmando, chegando firme, porque tem que chegar né Não tem o que fazer Querendo ou não, o Botafogo o contratando ganha uma opção pras duas laterais Olha aí o Manafá roubando mais uma vez a bola, jogador que tem uma boa imposição física também Aí ó, boa recuperação Não me parece ser um lateral lento Pelo contrário, é um lateral que tem uma boa velocidade Olha aí, conseguiu desarmar o marcador, mais um desarme dele Calmo, tranquilo ali, na jogada bem sereno Mais um desarme Mais um desarme do Manafá O jogador já com uma boa experiência Que chegaria, se tá bem fisicamente Vale bem a pena o Botafogo o trazer Dependendo também de condição financeira e tudo mais Olha aí o cruzamento dele Chegando agora na linha de fundo Cruzou a bola pra área Cruzamento de primeira É uma característica dele, pelo que a gente percebe aqui Ele agredi bastante ali Na fase ofensiva Vai mesmo ao ataque Olha aí, vem trazendo bem por dentro a jogada Ele traz também bem por dentro essas jogadas Olha aí Consegue dar esses dribles aí que são bem interessantes Gostei do que eu vi, cara, do Manafá Lances legais É um lateral que eu tenho assim, praticamente certeza Que chegando ao Botafogo Tem potencial até pra ser titular na lateral direita É um jogador que já com passagem pelo Porto Era titular no Porto Não é que ele tava lá encostado Não, ele jogava Era um lateral que jogava com constância Um lateral que Um lateral que inclusive já fez jogos na UEFA Champions League Tem temporada 2021 Tem outros jogos aqui dele na UEFA Europa League Mais antigos Começou sua carreira no esporte Passou pelo Beira Mar Seu auge ali foi no Porto, né rapaziada? Mas comenta embaixo a opinião de vocês Sobre o Wilson Manafá Vocês o contratariam ou não o contratariam? Eu acho um jogador bem interessante Joga nas duas laterais Um cara versátil Já com experiência, 28 anos de idade Chegaria ali e não sentiria o peso da camisa do Botafogo Até porque já tá acostumado ali a jogar em times grandes E pode agregar bastante ao Glorioso Tem também pelo fato dele ser português Talvez facilite ali uma negociação Já que o Bruno Laje é um técnico português E gostaria também ali de trabalhar com o cara da sua nacionalidade Tem que ver questão financeira, questão de tempo de contrato e tudo mais Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje Grande abração do Francisco É nóis e fui! Obrigado! 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 Obrigado!